É, meus amigos, é, tem coisa acontecendo aí, pessoal, porque o nosso querido Todd Gardner, ele fez hoje, data dessa gravação aqui, algumas postagens no Twitter bastante intrigantes. Nós já fizemos aquele vídeo aqui no canal recentemente aí, falando sobre algo do filme do Mortal Kombat estar vindo no horizonte, com base em algumas publicações também do produtor deste filme delicioso aí. E além disso, nós tivemos uma outra postagem dele respondendo um usuário do Twitter sobre o Mortal Kombat, ontem falando também sobre a franquia, hein? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo pra vocês o que tá acontecendo, eu tenho certeza que vocês vão ficar com a pulguinha atrás da orelha também, porque tem coisa vindo, cara, agora não tem como. Saudações deles, eu sou o Caio Nobre, vamos para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso, falando aí sobre o filme, e já aproveita também pra poder deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É só uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, galera, o que que tá acontecendo? Primeiro de tudo, eu vou mudar minha tela aqui pra vocês começarem a acompanhar esses tweets deliciosos comigo. Seguinte, esse usuário do Twitter aqui, chamado de Butcher Billy, ele tava postando algumas coisas aqui relacionadas a atores que ele gostaria de ver aparecendo no filme de Mortal Kombat e tudo mais. E aí, eles colocam aqui, ó, esse ator, que é o Ma Dong-chuk, pra poder interpretar o Borai Cho, caso eles tenham aí a ideia de trazer o personagem pro filme de Mortal Kombat também, o que seria bastante interessante, já que ele é o mestre do Liu Kang e do Kung Lao. E aí, meus amigos, começou uma galera a responder aqui, ó, tipo, eu gostaria, pô, seria da hora demais, mal posso esperar, não sei o que lá, same here. E aí, o próximo comentário que nós temos aqui, ó, Todd Garner respondendo pra esse cara também, ó, a mesma coisa, same, que ele gostaria de ver esse cara aqui interpretando o Borai Cho no filme de Mortal Kombat. Todd Garner aí já tá aparecendo, respondendo essa galera aí, rapaz, coisa que ele não faz há muito tempo, ele tava bem quieto aqui na sua conta do Twitter e, do nada, ele começou a responder a galera. Mas, não acaba por aí, ó, um pouco mais pra baixo aqui, ó, esse usuário, o Butcher Billy, ele mandou essa mensagem aqui, ó, demora o tempo que precisar, você nos deu algo deveras incrível. Aqui não traduziu porque ele colocou um monte de A. Então, tenho uma fé cega em você para o futuro de Mortal Kombat Universe. No caso, ele usou a hashtag aqui, né, que é o do universo do Mortal Kombat, que eles disseram que era a ideia deles criar pra essa franquia, né. E aí, o nosso querido Todd Garner vai e responde, ó, nós sempre podemos fazer melhor. Ou seja, além daqueles tweets que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior, falando que tem alguma coisa do filme aí no horizonte, Nós tivemos ainda mais essas postagens aqui do Todd Garner falando que adoraria ver esse cara interpretando o Boraichu no filme E aqui embaixo ele responde, ó, falando que eles sempre podem fazer melhor. Nesse comentário do cara, falando que eles podem levar o tempo que eles precisarem pra poder entregar pra gente um material da hora. Mas, não para por aí. Eu acho que vocês já repararam aqui, ó, que o Todd Garner mudou a sua faxinha. Aqui, ó, ele não tava com essa foto do filme, entendeu? E isso aconteceu recentemente. E agora nós vamos pro perfil do Todd Garner, no Twitter, pra poder mostrar algumas coisas bem interessantes aqui. Traçar uma linha do tempo com base nos últimos dias, entendeu? De publicações do nosso querido produtor. Vamos lá. Primeiro, nós tivemos aqui o Lil Sten compartilhando essa publicação, ó, do Mortal Kombat, sendo um dos filmes, ou melhor, sendo o maior filme, né, a trazer pessoas pro serviço do HBO Max. O Lil Sten, que faz o Cole Young, fez essa publicação. Nosso querido Todd Garner veio aqui e deu aquela retuitada básica, beleza. The Realm Cast, que a gente trouxe no nosso vídeo também, quando a gente fez aqui no canal, ele fez essa mesma publicação e o Todd Garner também retuitou. Um pouco mais acima aqui, ó, nós tivemos uma foto do McAdbrokes nesse carro luxuoso aqui. E o nosso querido Todd Garner vai lá, pega a foto e coloca. Jax está vivo e viajando com esse carrão dele aqui. Ele já faz uma menção ao nosso querido Jax no dia 17 de novembro. E vamos seguindo, ó. Esse aqui não tem nada de mais, beleza. Ele falando que teve algumas conversas aqui com a galera por trás da Red Notice. E aí um pouco mais pra cima aqui, subindo e tal. Olha só o que que aconteceu, rapaz. Eu estou gravando esse vídeo aqui, pessoal, no mesmo dia que rolou essa publicação do Todd Garner. Uma hora atrás, ele postou essa imagem aqui. Na verdade, ele trocou a sua foto de perfil e ainda fez uma publicação acerca dela aqui com esse pôster do filme do Mortal Kombat. E isso já deixou muita gente com a puga atrás da orelha. Inclusive, eu queria agradecer demais aí a galera que me marcou no Twitter. Quando rolaram essas publicações, nosso querido amigo Renan Ferraz e tudo mais aí. Valeu demais, pessoal, vocês são fodas. Subindo mais um pouco aqui, ó. Todd Garner vai e bota uma foto do pôster do filme do Mortal Kombat. E logo em seguida, ele manda um let's go. Ou seja, vamos lá. Vamos lá o quê? Será que está em uma reunião? Está começando a produção de alguma coisa e tudo mais? Pois é, rapaz. Vamos seguindo que não acabou, não. Ele ainda deu uma retweetada aqui, ó. Nesse post desse cara que respondeu a essa foto de perfil que ele tinha colocado. Vamos subindo mais um pouquinho aqui, galera. Porque ainda não acabou. Nosso querido Todd Garner vai e posta essa foto aqui, ó. O que eu perdi? E ele sentado aqui justamente em uma locação do filme do Mortal Kombat. Vocês lembram desse cenário aqui, né? Essas paredes de pedra, desse lugar aqui com areia no chão e tudo mais. Esse é o templo do Raiden que eles vão pra poder treinar no filme. Entende? E aí, um pouquinho mais acima, galera. Não acabou ainda, rapaz. O Todd Garner posta por último aqui, agora voltando ao trabalho. Ou seja, eu acho que eles já estão começando aí um processo de pré-produção, produção desse novo filme do Mortal Kombat. E por ele estar respondendo uma galera esses últimos dias aí acerca do filme. Falando, tipo, pô, a gente pode fazer melhor. A franquia Mortal Kombat nos cinemas não acabou. Mortal Kombat Universe ainda vive e tudo mais. Com base nas respostas que ele deu pra essa galera, né? Eu acho que não resta dúvidas, mano. Que tem alguma coisa, sim, do filme de Mortal Kombat a caminho pra nós. Deixa eu até dar uma atualizada aqui pra poder ver se ele postou mais alguma coisa. E ele realmente não postou. E como nós já conversamos no outro vídeo lá, que a gente falou sobre alguma coisa do filme já estar a caminho, com base naquelas publicações do Todd Garner e tudo mais. Eu acho que com base nessas novas publicações aqui, galera, não resta dúvida de que tem alguma coisa, sim, em andamento, né? No último vídeo que a gente fez aí falando sobre o filme, nós trouxemos aqui alguns dados acerca de números, né? Que o Mortal Kombat faturou aí. Tanto no HBO Max, com pessoas que acessaram e se cadastraram no serviço pra poder assistir o filme lá nos Estados Unidos e tal. Assim como em termos de bilheteria também, que ele faturou nos cinemas quando ele foi finalmente lançado. E mesmo em tempos de pandemia, cara, ele teve um faturamento legal. E tiveram muitas pessoas, eu lembro, nos seus Instagrams aí, em stories e tudo mais, postando lá que tinham adorado o filme. Obviamente, eu estou ciente e eu estou nesse grupo também de pessoas que se decepcionaram pra caramba com o filme. Mas eu tenho um pouco de esperança, cara, que eles possam sim fazer melhor com base até mesmo no feedback da comunidade, né? Que eles não pensem apenas na questão da grana, porque o Warner com certeza agora vai investir um pouco mais de dinheiro, visto o sucesso que fez em termos de público pra eles e em termos de faturamento também, porque o filme ele cobriu seu orçamento e ainda teve lucro. Então, pra Warner eles devem estar uma maravilha. Eu só espero que o Todd Garner, junto com o Greg Russo, os atores lá que fizeram o filme do Mortal Kombat e tal, eles consigam dar um direcionamento melhor pras coisas ali e montem um roteiro digno da franquia Mortal Kombat pra gente, arrumando algumas coisas que ficaram bem zoadinhas no primeiro, cara. Só nos resta esperar aí, galera, por mais informações. Conforme o nosso querido Todd Garner for atualizando a gente aqui com base em coisas que ele já pode estar fazendo aí relacionadas ao filme, eu vou trazendo aqui no canal pra poder mantê-los muito bem informados, e com base em um possível anúncio desse novo filme aí, nem que seja eles postarem aí na internet, tipo assim, ó, estamos sim fazendo o Mortal Kombat 2, o filme e tudo mais. Eu acredito que isso só deve acontecer lá pro ano que vem. A gente já tá no mês de dezembro aqui, tá chegando o The Game Awards, a não ser que eles nos surpreendam lá no The Game Awards com um anúncio relacionado ao filme sim. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, eles devem se estender um pouco mais aí e fazer esse anúncio de um novo filme somente no ano que vem. Enquanto isso, a gente vai tendo essas pistas aí e o Todd Garner vai jogando essas migalhas pra gente poder ir catando, entendeu? Então comentem aqui embaixo agora, pessoal, o que vocês acharam de tudo isso daqui, dessas postagens do Todd Garner, se pra vocês também não tem mais nenhuma dúvida de que ele já está trabalhando em um novo projeto aí do filme de Mortal Kombat, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais, e vamos, galera!